Item de número 5 são os processos 48.500.000.814.2017.96 e 48.500.000.5469.2016.04. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta da 4ª Revisão Tarifária Periódica das Centrais Elétricas de Carazinho SA, a Eletrocar, a vigorar a partir de 22 de julho de 2017, bem como para definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, DECFEC, para o período de 2018 a 2022. O relator é o diretor André Peptono da Nóbrega e o voto será lido pelo diretor José de Rosa Júnior, tendo em vista a ausência do relator. Então, conforme o contrato de concessão número 84 de 2000, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão das centrais de elétricas de Carazinho e a Eletrocar, a 4ª Revisão Tarifária Periódica da Condicionada ocorrerá em 22 de julho de 2017. E a SRD, por meio de nota técnico número 33 de abril de 2017, propôs os limites dos indicadores DECFEC dos conjuntos das unidades consumidoras da Eletrocar para o período de 2018 a 2022. A SRD apresentou o cálculo de perdas técnicas regulatórias via memorando 126 de abril de 2017. A SRF, por meio do memorando 166 de 30 de março de 2017, informou os valores referentes à base de remuneração da condicionada EGT, mediante nota técnica 77 de 5 de abril de 2017, submeteu à diretoria colegiada a propósito de revisão tarifária da Eletrocar. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou. Então, o reposicionamento tarifário calculado pela Eletrocar, a ser submetido em audiência pública, é de 8,47%, tendo como base de comparação os custos da parcela A e B atualmente contidos nas tarifas. E o detalhamento do efeito médio por nível de tensão é apresentado na tabela 1, que leva ao efeito médio ao consumidor de 10,41. Eu acho que tem uma coisa, porque ali em cima está 8,47, agora 10,41 médio. É que eu li no item 10, 8,47. Depois ele tem o item 10,41, mas está 8,47 lá em cima. Está faltando o restante do... Tá, exatamente. É que foram acumulados, é que aí eu não li. Adicionalmente aos componentes financeiros, correspondente a menos 2%, e o efeito da retirada dos componentes anteriores, que representa 3,94. Aí sim, aí dá os 10,47. Eu aqui só li um pedaço, está certo. Então, para a alta tensão, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores será de 20,19% e de baixa tensão de 6,46, que leva ao efeito médio de alta mais baixa tensão de 10,41. E o gráfico 1 apresenta os principais decursos que contribuíram a esse efeito médio. É, principalmente, é o da distribuição e dos custos de transmissão de forma positiva e o efeito da retirada financeira 3,94. Quanto ao reposicionamento tarifário, a quarta revisão tarifária da Eletrocar, a receita requerida é maior que a verificada, o que explica o reposicionamento tarifário em 8,47. E a tabela 2 demonstra os valores de cada um dos e da receita tarifária e os impactos de cada componente de reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual da receita requerida. Então, nós temos aí que o efeito médio da transmissão é em torno de 2,74 e os encargos setoriais é negativo, nesse caso, de 1,33, porque tem o efeito da CDE, que é o que mais baixou. O uso da transmissão é positivo, o aumento da rede de base significativa de 3,7 e também a parcela B é um aumento de remuneração da ordem de 5,92 positivo, que leva a um efeito positivo de 5,73. Aí tem o efeito da retirada do processo de 2%, negativo, mas tem o efeito do processo anterior positivo de 3,94, que compõe aí e somado, dão 10,41. E esse reposicionamento econômico de 8,47 é composto normalmente de 2,74 da parcela, mas mais 5,73 da parcela B. Quanto à parcela A, que independe da vontade ou gestão da distribuição, compreende os custos relacionados aos encargos setoriais definidos pela legislação específica, as atividades de transmissão e as de geração de energia elétrica, inclusive geração própria e receita irrecuperável. Nessa parcela, sobressaiu a redução dos custos de encargos setoriais, os quais impactaram no reposicionamento tarifário em menos 1,33 pontos percentuais. Desses encargos, destaca a coda CDE, o uso paga por todos os agentes que atendem os consumidores finais cativos e livres do sistema interligado nacional. E a nova cota definida para eletrocar impactou a revisão em menos 1,74. Também sobressai o aumento do custo da transmissão, que impactou positivamente a revisão das tarefas em 3,85 pontos percentuais. E o aumento percebido decorreu da previsão do aumento do custo da transmissão, que será elevado pela incorporação da rápida transmissora da remuneração dos ativos do RBSE existente em 2000, que não foi indenizada à época da publicação da medida provisória 579 da portaria MME 580, todas de 2012. E a tabela 3 apresenta a avaliação de compra de energia de reajuste de 2016. Então, ela tem aí um mix da distribuidora em R$ 183,44. Ela tem uma energia relativamente alta do Proinfo, mas a quantidade é bem pequena. Enquanto às receitas irrecuperáveis, houve uma redução de menos 55,2% em relação aos valores hoje contidos nas tarifas, com impacto de menos 0,08 pontos percentuais na atual revisão. Esse resultado provee principalmente da mudança referente à forma de aplicação do percentual regulatório das receitas irrecuperáveis, conforme a regulamentação dos procedimentos tarifários a seriam adotados para distribuidores de energia elétrica com contrato de concessão prorrogados. Com relação às perdas de distribuição, a abordagem é adotada para definir as perdas não técnicas e a comparação do desempenho da distribuidora em áreas de concessão incomparáveis. O ponto de partida é a trajetória de perda estabelecida, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a meta histórica nos últimos quatro anos civis a alcançar pela distribuidora. No caso da Eletrocarp, propõe que se seja adotada como ponto de partida a exigência máxima para as empresas de pequeno porte de 2,5 pontos percentuais. Sobre o mercado de baixa tensão medida, pois a média histórica é de 3,61, ou seja, superior ao máximo exigido. Quando ajustado para o fator faturado, resulta em 1,67 pontos percentuais. No que se refere à meta para o final do ciclo, propõe-se o mesmo percentual de 1,67 pontos percentuais das perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, pois mesmo havendo benchmark, não existe exigência de redução nesse ponto de partida. E no que tange às perdas técnicas, essas foram calculadas considerando as características do sistema de distribuição da concessionária, como pontos de injeção e consumo de energia elétrica e tipo de transformador. O referencial de perdas técnicas é calculado por percentual de energia injetada. O valor de perdas técnicas, calculado segundo o modo C do Prodiz, foi informado pela SRD por meio do memorando 126, no percentual de 6,6 pontos percentuais de energia injetada. Quanto à parcela B, cujos custos são administrados pela distribuidora e é objeto no qual se opera a metodologia das revisões tarifárias periódicas, essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e de custo anual dos ativos. E desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B na concessionária foi de 48,2%, em decorrência da atualização dessa parcela de custos nos reajutos do IGPM, descontado o fator X do crescimento acumulado no mercado desde a última revisão, bem como da revisão tarifária extraordinária da distribuidora ocorrida em 2014, quanto aos novos ativos para acesso à rede base passaram a ser remunerados pela tarifa. E no caso da Eletrocar, a cobertura dos custos operacionais presentes nas tarifas é maior que o intervalo superior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras. Como resultado, foi estabelecida uma trajetória de redução desses custos ao longo do ciclo, para que, ao final, os custos operacionais regulatórios alcançassem o limite inferior ao intervalo. Porém, uma vez que a aplicação direta da metodologia resultou nas trajetórias de menos 6,83% ao ano, foi necessário ajustar a meta regulatória para que a trajetória não excedesse o limite anual de mais ou menos 5%. Quanto à cooperação realizada com os custos reais da concessionária, a aplicação da metodologia resultou na relação de 92,81%, e, desse modo, não foi necessário recalcular a meta de custo para compartilhar com o consumidor o valor excedente. A respeito da remuneração do capital, houve um aumento de 160,02% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou impacto na tarifa de 5,92%. A situação adveio da majoração da base líquida em 210,8%, desde o terceiro ciclo de revisão, em função da entrada em operação dos novos ativos para acesso à rede básica, que ensejaram a revisão tarifária extraordinária de 2014. O aumento do OOC regulatório, que passou de 7,5 para 8,09, e do início da remuneração sobre o investimento realizado com recursos de obrigações especiais, também contribuíram para o aumento observado na remuneração do capital. Referentemente à cota de reintegração regulatória, houve um aumento de 50,35% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que impactou em 1,05%. A situação proveio do aumento de 141,2% da base bruta, por causa de, novamente, da entrada de operação de novos ativos para acesso à rede básica, que ensejaram a revisão tarifária extraordinária de 2014. Quanto aos componentes financeiros, a tabela 4 resume os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da Eletrocar. E o mais expressivo considerado nessa proposta, exceto aqueles calculados pela distribuidora, é o financeiro da neutralidade da parcela A, cujo efeito foi de menos 1,65%. E o cálculo financeiro da neutralidade dos encargos setorais foi estendido para toda a parcelar, conforme a regulamentação de procedimento tarifário a ser adotado para distribuidor de energia elétrica, com o contrato de concessões prorrogado conforme o Decreto 8461 de 15. Dessa forma, a neutralidade da parcelar passou a ser calculada pela variação de mercado no período de referência, considerando as diferenças mensais entre os valores faturados de cada item da parcela A e os respectivos valores contemplados no processo tarifário anterior. Quanto à definição do fator X para os próximos reajustes tarifários, o fator X a ser considerado nos reajustes da Eletrocar até a próxima revisão tarifária será de 3,4%, que deverá ainda ser somado ao componente Q e ao PD, definidos em cada processo de reajuste. E, a fim de melhor visualizar a participação de cada segmento, o custo da composição da receita e distribuidora com e sem tributo, no gráfico 2 e 3, resumem esses esclarecimentos. No gráfico 3, que trata de composição com tributos, o custo da distribuição é de 25,5%, o custo da energia em 28,6%, da transmissão em 4,8%, os encargos setorais em 10,1% e os impostos é de 31%. Por fim, o gráfico 4, indústria evolução da tarifa B1, residencial nos últimos 10 anos. E ela tem, com exceção da ART, lá em março de 2015, ela tem se mostrado bastante aderente à avaliação do IGPM e do IPCA, andando mais ou menos junto, porém agora ela está um pouco mais abaixo. O valor previsto será de R$ 477,4 por megawatt-hora. Quanto à definição dos limites indicadores de FEC, no gráfico 5 apresentaram histórico de apuração dos limites globais do propósito de FEC para eletrocar. Em relação aos limites globais, propõe-se um DEC no limite de 11,44 horas, de 2018 a 22. E para o FEC, propõe-se estabelecido um limite de 8,87 interrupções de 2008 a 19 e de 7,87, 2000, aqui deve ser 2020, não 2010, 2020 a 2022. Então, aí o gráfico mostra a avaliação. Quanto à violação dos limites individuais de DIC, que resulta em compensações nas unidades consumidoras afetadas. E a tabela 7 apresenta os valores pagos em números de compensação efetuada pela Eletrocaria no período de 2012 a 2016. Diante do exposto do que consta o processo em tela, voto pela instauração de audiência pública no período de 12 de abril a 29 de maio de 2017, com reunião presencial em Carazinho, no Rio Grande do Sul, no dia 26 de abril de 2017, visando colher subsídios e informações adicionais para aprimorar a quarta revisão tarifária da Eletrocar e definir os limites de DEC e FEC dos conjuntos das unidades consumidoras e distribuidoras de 2018 a 2022. É o voto do diretor André Pepitoni. Em discussão. Aqui só uma dúvida. Primeiro um comentário, que quando o Reiv leu aquele relatório anterior, ele até destacou o peso do tributo, mas está errado lá o gráfico, não sei se vocês já tentaram. Que lá tem, ele está decomposto em Piscofins e ICMS, e se somar os dois, dá 31% e 58%, não 42%, porque estava desproporcional. Eu fui ver porque, como é no mesmo estado, não podia estar um 42%, outro 31%. Então, lá quando somou os dois, não dá 42%, a fatia lá dá 31% e 58%. É só para corrigir, para divulgar correto. E com relação a esse processo, a minha dúvida é com relação a esse impacto na remuneração. E aí a minha primeira dúvida é, nesse caso aqui nós fizemos uma revisão extraordinária para incorporar uma adição que foi feita, não foi? Alguém que tiver informação pode esclarecer ali no microfone, por favor. E a minha dúvida, mais especificamente, é porque se olharmos lá o gráfico que decompõe o IRT, o que está chamando a atenção é que tem um impacto na parcela B, como foi destacada pelo juroso quando lê o relatório, que só a remuneração compõe o IRT em quase 6 pontos percentuais. Se olhar a outra coluna que é de variação, está lá, tem 160% de variação, ou seja, a base mais do que dobrou nesse período comparativo. É porque a comparação aqui é com a revisão ordinária de 2013. Na Eletrocar, em 2014, a gente teve até uma extraordinária, porque ela entrou na rede básica e na revisão de 2013 não foi possível a gente considerar esses ativos por causa da data de corte da base. Em 2014, a gente teve uma extraordinária. Então, esse 160% aí é em comparação com a de 2013. Mas, mesmo assim, considerando a de 2014, a base ainda cresceu bastante de 2014 para cá também. Então, são dois impactos diferentes. Deixa eu ver se eu compreendo. Está dizendo o seguinte, da ordinária de 2013, depois nós tivemos uma extraordinária, porque teve um ativo que nós reconhecemos a condição excepcional da sua entrada, já fizemos uma extraordinária. Em 2014. Mas, mesmo assim, de 2014 para cá, ainda cresceu consideravelmente. Agora, eu não entendo. Na ordem do que a gente vai deliberar a seguir, vai ser da DMEI também, que está dando um impacto de 5%. Mas, o que está me... Aí você está dizendo, nós não estamos comparando a última revisão, estamos comparando a ordinária. A ordinária. A proporção da parcela B na ordinária, porque isso a gente compara com atua de fio B arrecadado no reajuste. Só que a proporção que a gente utilizou aí foi a proporção da revisão ordinária de 13. Depois a gente pode ver melhor... Isso é efeito de análise mesmo, a gente pode modificar. Não, porque eu acho que tem que comparar com a extraordinária. É a tarifa que está vigente. É porque, se não, parece que dá a extraordinária para cá, ficou 160%. Mas, o total vai ser o mesmo, o impacto vai dar de 5,73%. Ok. Mas, a divisão do que impactou a remuneração aí pode modificar se a gente comparar em relação à extraordinária. Eu entendo que sim, porque a extraordinária é a que está vigente. Na verdade, não importa se é ordinária ou extraordinária. Eu tenho que comparar o que eu estou fazendo com a última revisão que eu fiz, seja ela ordinária ou extraordinária. Então, você está dizendo que, portanto, da extraordinária para cá, o ativo não cresceu 160%, cresceu bem menos. Isso. É porque aqui está sugerindo, aí você explicou que está comparando com a última ordinária e não com a extraordinária. É por isso que dá 160%. Mas, de fato, da extraordinária para cá, a perspectiva é de que realmente ela impacta em 5,63%. Ok, eu entendi. Você está dizendo que o IRT não está afetado por isso. Você calculou o IRT, o impacto da remuneração, em função da evolução que houve da extraordinária para essa aqui. Isso sim, né? Só a comparação da evolução do ativo que você falou que está comparando com a ordinária. É, que na hora da distribuição. É, aí depois pode ser visto, mas eu entendo porque é mais uma razão para você fazer isso, né? Porque você coloca o percentual em relação à extraordinária e coloca a variação com relação à ordinária. Fica incompatível. Eu acho que os dois têm que ser coisa extraordinária. É, tanto que no voto ele fala sobre quanto cresceu durante o ciclo tarifário, que foi, acho que, cerca de 48%. Porque, geralmente, o crescimento da parcela B ao longo do ciclo é só em relação ao crescimento do fator X e GPM, crescimento de mercado. No caso da Eletrocar, além disso, tem o evento RTE em 2014. Eu entendi, porque a RTE foi basicamente para incorporar esse ativo, não foi que foi incremental nesse, enfim, no período que não conseguiu incorporar na revisão ordinária de 2013, né? Foi basicamente a extraordinária foi para isso, né? Foi para isso. Aí, talvez, então, ele só, talvez, tem esse impacto aqui. Tanto a depreciação como a remuneração, você está dizendo, está levando em consideração já a extraordinária que reconheceu parte disso. E aí o efeito é só em função do que houve da extraordinária para essa aqui. Tá bom, obrigado. Mas, assim, não afeta o índice, né? É só uma questão de demonstração. Isso é, né, Romil? Tinha que ser os 48%, que é o que variou, na verdade. É o que variou, né? Eu entendo que sim. E também vai ter a mesma... Não, acho que o DEMEI não teve extraordinária, não. Não, acho que não. Acho que teve extraordinária, só foi essa hoje. O DEMEI teve extraordinária? Não, no caso dela, é que a base do ciclo passado, ela foi arbitrada. Então, ela deve ter sido subestimada. Então, o impacto na parcela B está dando cerca de 5%. Pois é, mas lá não teve extraordinária. Não, não teve, não. Obrigado. Ok. Então, em votação... Ah, desculpa, só antes. Aqui a data da sessão presencial é mesmo diferente da outra? É, porque é o seguinte, como eu estou indo na DEMEI, na DEMEI não, na Muxfeld, eu estou fazendo as duas juntas. Estou fazendo a Muxfeld e vou fazer a Eletrocar para o André. E por que você não faz logo a Hidropanta, não é? É tudo ali, não. Essa foi a minha dúvida. Não, vamos fazer. Vamos fazer. Como a Hidropanta está comigo, eu pedi para... Ah, e você vai fazer no outro lado? Não, eu não faria. O André faria lá. Ah, tá. Não, mas é em data diferente. Nós vamos fazer dois blocos. E o André vai fazer essa com a outra do Rave, não é? Ah, tá. Entendi. Se não está na mesma semana, não é, Romil? Não, está certo. Porque já tem duas outras, não é? Isso, já tem. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública, no período de 12 de abril a 29 de maio de 2017, com reunião presencial em... Ah, desculpa, essa aqui. Isso aqui é a outra, Carazinho. Essa agora é a... Ah, não, está certo. É a própria, é a Eletrocar, Carazinho. Então, vou repetir. Então, a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública, de 12 de abril a 29 de maio de 2017, com sessão presencial em Carazinho, Rio Grande do Sul, em 26 de abril de 2017, visando obter subsídio de informações adicionais para aprimorar a quarta revisão tarifária da Eletrocar e definir os limites DEC-FEC dos conjuntos de unidade consumidora da distribuidora para o período de 2018 a 2022. Próximo item. Obrigado.